Primeiro, eu acho que isso é inconstitucional por parte de Assane Neto, porque nós vemos hoje que, hoje, educação e saúde dentro da Constituição Federal são direitos universais e hoje o professor, hoje, está sendo sucateado pela atual gestão. Então, é inadmissível que o pai, a mãe de família, o professor, vá dar aula sem nenhum tipo de ajuda de custo. E hoje, necessariamente, é necessário que se vote realmente, de fato, os planos de cargos e salários, porque há anos e anos e anos que os salários dos professores estão sucateados. E aí, reflete, muitas das vezes, na educação de nossos filhos. Então, eu, como pai, como pai de aluno, estou aqui solidário à classe do professor. Também sou professor, não sou servidor, mas eu estou aqui rente na luta dos servidores municipais, em todos os servidores, e principalmente do de educação, porque educação, ela é prioritária, ela é fundamental. Se hoje existem vereadores aí, todos eles passaram pelo professor, pela questão de educação. Então, eles não podem perder de vista isso. E amanhã, esses mesmos professores que estão dando aula aos alunos, futuramente, esses alunos serão os próximos vereadores. Por que você acha que o prefeito trata com tanto descaso essa pauta de educação? Primeiro, nós estamos percebendo hoje aí, que hoje na cidade de Salvador existem duas cidades. Uma onde funciona tudo, e a outra onde não funciona nada. E a maioria dos professores que estão aqui reivindicando, estão nos bairros pluritários, nos bairros periféricos. Mas, infelizmente, o filho do prefeito não estuda em escola pública. Então, por conta disso, ele tem se descaso com os professores. Ele tem que parar e analisar que ele também teve voto de professor, e ele tem que hoje se retratar com os professores.